Olá, minhas virtuosas! Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Vou iniciar mais um vlogzinho pra vocês então, né? Hoje, na verdade, é o vlog de compra de mercado. É o dia em que a gente faz o que, gente? Eu sou rica! Eu sou rica! Que a gente fica rica, né? Que a gente se sente rica. E hoje eu vou levar vocês comigo então pro supermercado, tá bom? Que eu consegui mostrar pra vocês lá, eu vou mostrando. Tem alguns mercados que, na verdade, a gente já até passou, né? Mas no principal, assim, eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês o que eu puder. Lá toca bastante música, então sempre dá direitos autorais, né? Mas assim, o que der, eu vou mostrando pra vocês e vocês vão acompanhando em mais um vlog aí com a gente, tá bom? Bora então, se você é novo aqui no canal, o seu primeiro contato, né? O seu primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal. Temos vlogs aqui de segunda a sexta-feira, que é certinho, né? Vlogs diários. E muitas vezes eu acabo liberando aí uns vídeos esses pra vocês no sábado ou no domingo. Me siga também nas redes sociais, gente, que tá aqui embaixo, tá bom? Bora lá então! Gente, estão me perguntando a minha luva que eu uso lá em casa, né? É do banheiro, é da Scott Bryant. Essa aqui, ó. Rosinha. É a que eu uso lá. Perdi o marido dentro do mercado. Agora achei. Atrás de leite, de promoção. Gente do céu, que coisa mais cara que tá shampoo. Por favor. Amor, eu peguei essa bolachinha aqui, ó. Gosta, né? Caro, caro. Gente, tava gravando pra vocês no mercado. Meu celular simplesmente apagou, descarregou de uma forma assim, ó. Ele tá descarregando muito rápido. E aí não consegui mais mostrar pra vocês. O mercado hoje tava bem vazio, assim, tava bem tranquilo, né? Hoje é dia 8. Então, eu tava super tranquilo mesmo. Mas sem muita opção, assim, por exemplo, pra shampoo e pra coisa. Tinha muitas coisas, assim, que eu não tinha opção de marca, né? Vou mostrar pra vocês, então, algumas coisinhas. Deixa eu dizer pra vocês, gente. Gente, eu vou em mais de um mercado primeiro, né? E depois, muitas pessoas me perguntam por que que não tem arroz, feijão e tal. Né? Quem já é aqui do canal sabe que eu recebo cesta básica. Então, eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo da minha cesta básica. O que vem da minha cesta básica é aquilo que eu fico em casa, tá? Esse mês também eu economizei alguns produtos de limpeza. Tipo, vinclorogel. Aquele que eu amo, né? O koala. Esses assim, que é mais que eu tenho ali. Sobrou, gente, do mês passado. Então, eu também não precisei comprar. Bom isso, né? Muitas coisinhas, assim, sobraram do mês passado. A gente foi comprando durante o mês e eu ainda tenho. Também sempre me perguntam se dura o mês todo. É aquela coisa que eu acho que é na maioria das casas, né? Algumas coisas assim, como o leite, que o Ricardo já compra pelo mês todo. A gente compra bastante leite. Vocês vão ver agora. Porque a gente tem kefir, né? Aquele bichinho do iogurte. Então, vai bastante leite pra ele. E... Que é mais que dura o mês todo. Produtos de limpeza duram o mês todo também aqui em casa. Azeite. Algumas coisinhas. Mas outras coisas, gente, da parte de alimento mesmo, não duram o mês todo não, tá? Mas é a parte higiene, né? A isso sim. De produtos de limpeza e tudo. Mas agora a parte de comer, assim, não duram o mês todo não. Vocês me veem umas quantas vezes, né? Recentemente tem um vlog aqui das compras do Atacadão. Então, eu vou indo durante o mês no Atacadão. Eu... Aqui em Gravataí tem bastante risu. Que é bom de comprar também. Então, eu vou variando, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, então, o que a gente trouxe. Isso aí é Davi e Ricardo brincando. Então, Virtuazes, eu tenho algumas carnes. Quando a gente foi comprar as carnes, não tinha frango hoje. Aí por isso que vocês não vão ver nessa parte aqui frango, tá? Depois eu mostro. Então, aqui... É chuleta. Chuleta de boi mesmo, né? Guisado, carne moída pra maioria. Aqui é salsichão, tá vendo? Chama salsichão mesmo, ó gente. Salsichão toscana. Aqui é sequinha de porco. Aqui também é porco. É uma costela suína. Aqui é paleta. E aqui, ó. É costela também, do dianteiro. Espero conseguir mostrar pra vocês sem que descarregue. Então, aqui, ó. Que eu deixei carregando um pouquinho, tô com 10%. Aqui são três caixas de leite, né? Uma o Ricardo tava trazendo estourou no chão. Dali do carro até aqui. Então, é por conta disso, tá? O Davi também toma leite. A gente toma uma vez ou outra, né? Mas, também, o iogurte de kefir consome bastante. Então, vamos pra cá, ó. Aqui eu peguei esse guardanapo, assim, de papel. De temperos. Não tinha quase nada dos temperos que eu uso lá. Ainda bem que eu tenho um pouco aqui em casa. Então, eu trouxe pra complementar a chimichurri. Trouxe a pápica picante. Eu tenho a doce. Trouxe cravo e canela. E trouxe esse aqui, ó. Da quinoa. Um café desse aqui, Três Corações Solúvel. Uma caixinha de café da minha máquina, né? Da Três Corações. Eu pego esse aqui bem fraquinho. Esse azulzinho que é bem, bem fraquinho. É um adoçante sucralose. Pegamos três maionese. Essa aqui eu deliche. A gente tem gostado. E ela é bem baratinha. Um e sessenta e oito tava. Eu sempre trago, né? Quando eu vou assim, um salgadinho. Então, pegamos três yoquito. Um pra cada um deles. Essa é a cremogema. Peguei esse sabor esse mês. Aveias, cereais e mel. A gente ama essa cremogema. A gente é bem gostosinha. Um mingauzinho, né? E é bom pra mim, porque ela não tem glúten. Um fermento químico. Aqui eu peguei dois leites condensados da Tirol e dois creme de leite. Vou fazer um doce pra levar pra mãe no dia das mães, né? Que eu vou passar meu dia das mães lá com a mãe. Aqui a gente pegou amendoim, que a gente ama. Eu já pego geralmente assim, ó. Salgado. Aqui eu pago mais ou menos R$7,68 por aí. Peguei essa. Eu amo essa aqui pra fazer o bolo de milho, gente. Não contém glúten ou farinha de milho fina. Amo pra fazer o bolo de milho, mas pra fazer mingauzinho, ela fica bem gostosa também. E é bem baratinha, R$3,38. Eu peguei três pipoquinhas dessa da Beja Flor, que vocês sabem que eu sou simplesmente apaixonada. Mas no carro eu já vim comendo uma com o Ricardo. Então, foram três dessa. Uma massa de tapioca. Eu amo essa marca aqui. Um polvilho doce. Uma farinha dessa de arroz sem glúten. Eu tenho mais um quilo ali que eu recém comprei esses dias. A massa que eu uso, né? Que é da Urbano, zero glúten. Ó, peguei duas. Peguei essa aqui parafuso e peguei a pena. Duas latinhas de milho. Uma latinha dessa daqui, ó. Que é pura polpa de tomate, né? Aqui eu peguei essa bolachinha que o Ricardo gosta de, de manhã, tomar com café antes de trabalhar. As crianças não gostam muito. Da Clube Social original. E peguei uma de chocolate e uma de leite. O Davizinho gosta bastante dessas. Eu tinha prometido esse mês trazer uma bolachinha recheada. Então, trouxe duas bolachinhas recheadas para dividir com todo mundo. Eu demoro, gente, décadas e séculos para comprar bolachinha recheada. De verdade. Aqui eu trouxe uma nata. Que aqui no sul é muito comum. A gente encontra em qualquer lugar, gente. Paguei seis e pouco. Vocês viram até. Eu acho que gravei para vocês. A nata. Vão, onde usa? Dá para comer com pão? Quem come pão? Dá para passar no bolo. Aqui eu faço bolo. A gente passa no bolo. Fica muito gostosa. Nossa, gente. A nata é muito gostosa. Peguei mais uma manteiga. Esses dias eu peguei uma, né? O requeijão. Esse aqui eu trouxe o light, mas não precisava. Ele é R$12,00. Esse pote grande, assim, ó. Dois desse aqui da Xambito. Dois desse aqui da Batavo. Davizinho João. Um pouquinho de iogurte de kefir. Então, estou trazendo esse aqui. Azeite de oliva. Um vinagre. Ricardo pegou aqui a mostarda, ketchup, ketchup. Aqui em casa as crianças amam ketchup. Peguei dois desse predilecta. É muito gostoso esse aqui. Um desse aqui de passar café, né? Aqui o Ricardo pegou, gente, um filézinho de peito de frango. Um nescau. Então, essa parte foi isso. O que eu faço agora, gente? A gente faz um mutirão. Então, guardamos tudo isso aqui, porque eu tenho aquilo lá ainda, ó. Pra mostrar pra vocês. Então, guardamos tudo isso aqui. E eu já gravo outra parte. Bora lá, meninas. Vamos guardar. Mutirão feito, ó. Todo mundo ajudando. Vai rapidinho, né? Então, aqui, ó, gente. Eu comprei quatro quilos do sabão em pó brilhante. Uso mais ou menos um quilo por semana. Mas, geralmente, acaba faltando um quilo, às vezes, quase no finalzinho. Quase no tempo de eu ir no mercado, tá? Ó, sabonete. O Ricardo pegou esse pacotinho aqui, da Sensus, que vem seis. Ó, meia dúzia de sabonete. Esse aqui ele comprou pra ele, barbeador. Peguei um hidratante da Monange. Frutas vermelhas. Desodorante do Ricardo. O meu desodorante. Aqui, uma lã de aço. É, esponjinha, né? Vem quatro esponjas dentro. Panos de limpeza. Ricardo, eu acho bem caro. É carinho mesmo, né? Porque é quatro e pouco esses paninhos de limpeza. Mas, eu gosto. Porque daí a gente vai usando, vai jogando fora, né? Não fica com cheiro. Comprei esse conjuntinho aqui, ó. De shampoo e condicionador da O7. Porque o meu, da seda, não tinha. Então, comprei esse aqui mesmo. Tava R$17,00, dois. Papel higiênico da Sublime. Não tinha, gente. De jeito nenhum, de marca nenhuma. O meu detergente de louça de coco. Então, peguei esse aqui da IP, ó. De capim-limão. Sabe? Eu gostei quando usei ele. Então, peguei três dele. Peguei novamente esse veja. Só que esse mês eu peguei com limão, ó. De limão, ó. Bicarbonato de sódio mais álcool. Super recomendo. Muito, muito, muito bom esse veja mesmo. Então, peguei ele de novo. Tava R$6,00. Peguei mais um álcool. O meu amaciante Downy. Peguei o roxinho. Tava R$26,00. Muito caro. Mas eu amo ele. Dura o mês todo pra mim. Um lustra móvel. Não tinha o meu de lavanda. Por isso que eu digo que não tinha um monte de coisa que eu uso, sabe? Aí, peguei esse Flores do Campo. É cheirosinho também. Peguei o meu pinho sol. Que tô amando esse floral aqui, ó. Amando mesmo. Ó. O refil do gel adesivo da Pato. Super recomendo esse aqui. Tava R$9,00. Fiz o refil. Muito bom. Uma água sanitária da IP. A IP pra mim de água sanitária é uma das melhores. E um pacotinho de absorvente. Então, foram essas as coisinhas de produtos de limpeza e higiene. Vamos somar agora, então, ó. Nesse mercado aqui que foi... Foi R$40,03. R$40,03. E outro mercado aqui. Foi R$156,77. Aqui foi R$35,34. E nesse último aqui foi R$486,18. Total, então, de R$718,32. Então, foi esse o videozinho de hoje. Virtuosa, espero que tenham gostado. Não se esqueça do meu joinha agora no final do vídeo. Porque ajuda muito o canal. De se inscrever ao canal se não é inscrito ainda. E de me seguir nas redes sociais. Um ultra mega power. Beijo nunca. Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E eu também. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!